Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, vou fazer aqui para vocês mais um vídeo unboxing agora de quatro emblemas de rodas da marca TSW no tamanho de 40 milímetros ou 4 centímetros então ó, embaladinho, entrega prioritária, está rápido né, compra num dia já recebe no outro pelo próprio mercado, mercado livre aqui né, a embalagem amarela, então vamos ver aqui ó, eu comprei para colocar nas rodas TSW aqui que eu adquiri e elas veio sem os emblemas, eu comprei aqui, tá, eu comprei o menor que tinha de todos uso, tá, porque tem vários tamanhos aí no mercado livre de 40 a 48, 42, 50, 60, tem vários, desse tamanho até os grandes né, você coloca em rodas ou calotas ou aonde você quiser, então tá aqui ó, quatro emblemas da marca TSW olha aí, olha aí que bacaninha né, bacaninha, veio certinho e eu vou estar adicionando, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui antes de tamanho ó, para vocês verem ó, olha o tamanho, 40 milímetros seria 4 centímetros né, deixa eu tentar focar na verdade, eu estou tentando encostar aqui ó, ele é até um pouquinho menor do que 40 milímetros ó, mas a gente considera os 40 tá que ele tem uma curvatura aqui ó, que diminui um pouco o tamanho e tal, mas está perfeito, que isso aqui eu vou colocar nessas rodas que eu adquiri aqui, que é uma TSW Edge, e eu vou deixá-la aqui no centro, eu comprei de 40 mesmo só para ela poder entrar aqui dentro certinho, tá, eu centralizo aqui e colo perfeito ó, tá, eu não comprei maior não, porque eu fiquei com medo de se enroscar aqui nas bordas mas é isso aí ó, está refletindo a luz ó, e pronto ó, perfeito, beleza já vai ficar bacaninha aí as rodas aí vou deixar o link na descrição do vídeo esse aqui é o mais barato que tinha, tá tá, e vou deixar também o link de mais produtos do vendedor também, para quem se interessar tá, beleza, então fui